Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins e retomando novamente meus caros ouvintes a temática. Os mestres do caminho direto vamos trazer um novo personagem e considerados por muitos hindus até como um avatar, o sábio e mestre Siri Ramakrishna. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Quem foi Siri Ramakrishna? Siri Ramakrishna Paramahansa, cujo nome era Gadadhar Chattopadhyay, nasceu em 18 de fevereiro de 1836 em Kamarpukur, oeste Bengal e falecido em 16 de agosto de 1886 em Calcutá. Era um místico Bengali que muitos hindus consideram como um avatar ou encarnação divina. A partir de 1856, ele serviu como sacerdote de um templo da deusa Kali e recebeu instruções para alcançar a iluminação. Ramakrishna teve seu primeiro êxtase espiritual aos seis anos. Por 12 anos, ele praticou exercícios espirituais sob a orientação de mestres das mais diversas inspirações e orientações religiosas, incluindo o cristianismo e o islamismo. Sri Ramakrishna também mergulhou nas disciplinas do Advaita Vedanta, realizando o absoluto sem forma. Ele afirmou que através de cada um desses caminhos alcançou a iluminação, o Samadhi. Por isso afirmou que os seus seguidores de todas as religiões poderiam alcançar a experiência da realidade útil, se sua entrega a Deus fosse intensa o suficiente. Ramakrishna Paramahansa era casado com Charadadevi. Charadadevi tinha cinco anos e Ramakrishna tinha 23. Após o matrimônio, Charadadevi permaneceu com seus pais até os 18 anos, quando se reuniu com Ramakrishna. Após o matrimônio, Ramakrishna viu sua esposa novamente apenas quando ela tinha 14 anos e ele lhe ensinou técnicas de meditação. Quando eles finalmente se reuniram, Ramakrishna vivia praticamente como um monge, então o matrimônio nunca foi consumado. Para Ramakrishna, Saradadevi era a deusa e ele a elogiava como tal. Ramakrishna continuou seu trabalho como sacerdote no templo após o matrimônio. Eventualmente, ele foi iniciado no tantrismo por sua mestra, Bairavi Bhamani. Ramakrishna aprendeu as diferentes sadhanas para o controle de sua mente. Então, ele experimentou a religião Vaisnava. Por volta de 1864, ele conheceu o guru Vaisnava Vatadari, que lhe ensinou as sadhanas Vaisnava. Nessa época, ele visitou os locais sagrados do distrito de Nádia, em Bengala, os mesmos lugares onde Shaitanya e Nityananda nasceram. Na ocasião, ele disse que teve uma visão de duas crianças entrando em seu corpo. Desde então, ele disse que desenvolveu devoção na forma do filho de Kali. Mais tarde, ele foi formalmente iniciado como monge por Totapuri, um monge itinerante que costumava andar nu. Por 11 meses, ele aprendeu Vedanta, através dele, e então foi capaz de acessar o Nirvikalpa Samadhi, que é um tipo de Samadhi sem resquícios de época. Ramakrishna também provou a fé do islamismo, quando conheceu o guru Govinda Roy, em 1896, que além do hinduísmo, também praticava o sufismo. Durante esse período de sua vida, Ramakrishna se vestiu de muçulmano, e disse que depois de algum tempo, teve visões do profeta. Finalmente, ele experimentou o cristianismo quando Shambu-Sharam Malik leu a Bíblia para ele. Depois de algum tempo praticando o cristianismo, Ramakrishna teve uma visão de Jesus e sua mãe. A fama de Ramakrishna transcendeu e ele começou a ter discípulos. Entre eles estavam seus discípulos monásticos, conhecidos mundialmente como Swami Vivekananda e Swami Brahmananda, que mais tarde fundou a missão Ramakrishna. Amém. 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 Amém.